Agora, vamos lá. Tanta gente reclamando que tem dor de cabeça com frequência. Pois é. E é ruim, né, gente? Agora, você sabe diferenciar uma dor de cabeça comum de uma enxaqueca? A dor de cabeça é um desconforto causado por fatores bem variados. Você pode ter dor de cabeça por estresse, pode estar muito ansioso, ansioso de ter dor de cabeça, dormir mal, agora, doenças também como gripe, sinusite também podem gerar uma dor de cabeça, né? Mas já enxaqueca, gente, isso eu descobri ao longo do tempo e do tempo que eu estou aqui na Rede Vida, é uma doença neurológica que ocorre na presença de dores mais graves, aquelas recorrentes, e que necessitam de um diagnóstico médico, de um tratamento específico. Sabia disso? Que às vezes você tem enxaqueca, não está fazendo o diagnóstico, e se entope de analgésico para uma dor de cabeça comum, não melhora e só piora a sua situação. Hoje a gente vai aprender sobre esse assunto. Quem vai falar mais sobre dor de cabeça e enxaqueca é o médico neurologista Dr. Leandro Telles. Seja bem-vindo, obrigada por estar aqui. Eu que eu agradeço. Vamos voltar, eu vou voltar aqui para o meu lugarzinho, para a gente aprender, então, um pouco mais sobre dor de cabeça. Apesar de ter diferença entre dor de cabeça e enxaqueca, não são apenas essas duas dores de cabeça, né? A gente tem muitas dores de cabeça. São muitos tipos. A gente tem mais de 150 tipos e causas de dor de cabeça. A gente chama de dor de cabeça ou cefaleia, todas as dores que acontecem do pescoço para cima. Mas as mais frequentes são tensional, tensão muscular. Em segundo lugar vem a enxaqueca. Então, a enxaqueca é uma das principais formas de dor de cabeça. Tem cefaleia ou dor de cabeça em salvas, também é bastante comum. E tem dor de cabeça que é... Tem dor de cabeça em salva. A tensional, que é a mais comum, é aquela dor de cabeça comum. Dos dois lados, em peso, que dura várias horas, às vezes vários dias, sem outros sintomas associados. A enxaqueca já é mais de um lado, tende a ser mais latejante, pulsátil, junto com o incômodo pela luz, barulho, náusea. A cefaleia em salvas, que você perguntou, é a terceira mais comum dessas primárias. A pessoa tem uma dor de um lado só, geralmente na região do olho. É uma dor muito, muito, muito forte. Talvez uma das dores mais intensas que a humanidade conhece. E junto com essa dor localizada no olho, ela tem uma... A pálpebra cai, o olho fica meio vermelho, lacrimeja. O nariz entope de um lado. Então, é uma dor um pouco diferente da enxaqueca. Nossa, fica parecendo uma rinite. Fica parecendo uma rinite de um lado só. Então, ela tem um olho vermelho, lacrimejando, pálpebra para baixo. A dor, ela vem abruptamente. Dura de 15 a 180 minutos. Pode acontecer várias vezes ao dia, até acordar o paciente à noite. O paciente tem isso várias vezes. Depois, ele passa um período sem ter. De meses a anos. E aí, a dor volta. Por isso que a gente chama em salvas, ou em cluster do inglês, tem várias dores. Então, é um tipo peculiar. Perceba que o médico, ele vai usar o quê para dar o diagnóstico? Ele vai usar o tipo de dor, a localização, os sintomas associados e o que ele conhece de medicina. Mas tem dor por sinusite, tem dor por meningite, tem dor por tumor, tem dor por alteração de vaso. Então, a dor de cabeça, ela tem várias causas. Desde as formas mais leves e crônicas, às formas mais significativas e perigosas. Então, você falou dessas três, que são as três mais conhecidas, né? Elas têm tratamentos diferentes. Diferentes. O tratamento para a crise de enxaqueca pode ser diferente para uma dor do tipo tensão muscular. Porque na enxaqueca, a gente tem uma dor de origem mais vascular. A dor, ela lembra mais uma dor de um vaso, né? Ela pulsa. Além da dor, tem vários outros sinais, como eu falei. Náusea, incômodo pela luz, piora com atividade física. Então, às vezes, o tratamento na crise é diferente. E a prevenção também pode ser diferente. E essa cefaleia em salvas, que essa daí... Essa é novidade. É, essa eu não conheci. Eu quero que ela fique bem longe de mim, porque, pelo visto, é horrível, né? Ela tem um tratamento específico também, o analgésico comum? Essa é a pergunta. E aí A família tem e aí é normal que outro membro tenha também? Tem. Então a dor de cabeça tensional, tensão muscular, tem risco genético. A enxaqueca mais ainda. É muito comum a pessoa que tem enxaqueca ter familiares de primeiro grau que também tem enxaqueca. Existe uma genética, tanto para enxaqueca sem aura, como para enxaqueca com aura. Enxaqueca sem aura é quando você tem a dor de cabeça, a náusea, o incômodo pela luz, pelo barulho. Com aura é quando a pessoa tem algum fenômeno neurológico associado, como pontos brilhantes na visita. E aí 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 sei o jeitinho de tratar a minha enxaqueca mas hoje eu falando porque eu aprendi aqui com vocês que é uma doença neurológica, eu fiquei pensando dá pra ver isso em exame de imagem? Algo acontece no meu cérebro ou no cérebro de um enxaquecado que não acontece no outro? Se você fizer um exame de imagem tipo ressonância tomografia, exames de rotina fora da crise, você não vai ver nenhuma alteração, mas se você fizer exames sofisticados durante a crise, você vai ver que você tem alteração de calibre dos vasos quem tem enxaqueca tem uma tendência a ter mais inflamação em volta dos vasos e o vaso tende a ter variação de calibre, principalmente dilatação na hora da dor tem pessoas até que enxergam nos vasos correndo no crânio as vezes o vaso mais dilatado então não é uma doença onde a pessoa sente não há mudanças, há mudanças durante a crise, mas a mudança é reversível então os exames entre as crises não mostram alteração a alteração ela é cíclica a gente imagina que haja ativação do trigêmeo, há mudança de calibre de vasos e até inflamação por isso que durante o tratamento da enxaqueca muitos remédios são remédios que agem nos vasos ou pessoas usam anti-inflamatórios que diminuem a inflamação então é uma doença também anatômica e que varia e alguns pacientes que tem aura que é esse sintoma neurológico também exames sofisticados podem mostrar alterações que acontecem nesta hora onde a pessoa perde a visão de um lado ou tem um zigue-zague ou pontos brilhantes então é uma doença que altera exames mas de forma transitória e só durante a crise e só exames específicos e sofisticados para isso não é fácil e nem é simples fazer esses exames durante a crise num pronto-socorro mas geralmente é uma doença de evolução benigna mas que pode trazer muito comprometimento de qualidade de vida pessoas perdem dias de trabalho perdem o seu humor pessoas ficam andando com analgésico e é uma doença muito... É uma pena que ainda seja tão incompreendida por muitas pessoas, né? As pessoas brincam assim falam, ah, é só uma enxaqueca ou acham que é uma desculpa para não fazer determinada coisa isso é uma desumanidade O que é uma doença incapacitante? Quando você olha a OMS ela muitas vezes coloca no top 10 de doenças mais incapacitantes do mundo a enxaqueca, ela vira e mexe e entra no top 10 de doenças a gente tem no mundo mais de 1 bilhão de portadores de enxaqueca Uau! Então é uma doença top 10 em incapacidade e uma das mais frequentes a gente tem 7 a 8 bilhões de pessoas no mundo e 1 bilhão vai ter crises de enxaqueca alguns de forma mais significativa com frequências mais altas existem casos mais graves Bom, agora mitos e verdades É mito ou é verdade? A gente vai perguntar já temos aqui na tela dor de cabeça, fakes e fatos não é mito e verdade é fake ou fato? Ficou mais chique A dor de cabeça sempre é causada por problema nos olhos? Fake, né? É fake, né gente? Na verdade, sempre não, né? Na verdade, problema nos olhos isso é meio mito é uma causa rara de dor de cabeça Todo mundo fala tá com dor de cabeça procura um oftalmologista Olha, não é comum miopia, astigmatismo não costuma dar muita dor de cabeça Agora, se tiver uma dor no olho olho vermelho ou alteração de vista mesmo alteração pra enxergar tudo bem aí procurar um oftalmologista se não, talvez procurar um neurologista procurar o clínico não é uma causa comum Outros mitos que as pessoas às vezes confundem é... pressão alta não é uma causa comum de dor de cabeça lógico que é sempre bom dar uma olhadinha na pressão mas a maioria dos hipertensos não tem dor de cabeça quando a pressão aumenta um pouco pra dar dor de cabeça tem que ser um aumento muito grosseiro e muito rápido, tá bom? Sinusite também as pessoas falam muito e também não é uma causa comum de dores de cabeça crônica então quase sempre tem uma enxaqueca ali uma tensional é bom ficar de olho não há nada que se possa fazer para prevenir a dor de cabeça fake ou fato? Fake, total, né? Tem como prevenir dor de cabeça, gente? Se você tem uma dor de cabeça que é muito frequente não é só correr atrás de resolver a crise precisa identificar qual é a sua dor de cabeça e fazer mudanças do estilo de vida e eventualmente ter tratamentos pra prevenir remédios que você usa fora da dor quem tem enxaqueca com mais de duas três crises por mês tem que buscar um neurologista que tem medicamentos preventivos via oral até medicamentos injetáveis mensais que são bastante modernos quem tem cefaleia em salvas pode fazer prevenção quem tem cefaleia atencional mas fazer um esporte controlar o peso boa alimentação dormir bem tratar depressão e ansiedade evitar o uso excessivo de analgésico tudo isso pode melhorar a prevenção da sua dor mas vai buscar o nome e vai buscar os seus gatilhos pra ver no seu caso como minimizar um pouco essa frequência agora tão legal o doutor falar alimentação exercício físico coisas que eu todos os dias ouço aqui e é impressionante a quantidade de gente que ainda não faz nem uma boa alimentação nem exercício físico não gosto, Cláudio não é gostar, gente é necessidade tem que fazer não tem jeito, tá? bora pro próximo então sim podemos prevenir a dor de cabeça tomar analgésicos frequentemente para dores de cabeça é seguro? fake ou fato? não é seguro mas vende na farmácia doutor ali na prateleira é fake e aí é a pegadinha o Brasil ele tem muito automedicação a pessoa escolhe o remédio o remédio resolve às vezes uma dor ou outra e a pessoa ela casa com o remédio fica tomando muito remédio cuidado mesmo remédios que vendem na farmácia sem receita podem trazer malefícios à saúde problemas no estômago no fígado problemas nos rins por exemplo anti-inflamatório pode fazer mal excesso de analgésico além do efeito colateral do remédio em excesso existe o perigo também do excesso de analgésicos piorar a frequência da sua dor de cabeça isso que eu ia te perguntar existe esse efeito rebote? eu me lembro que quando eu comecei a ter as minhas primeiras dores de cabeça uma vizinha muito querida falou toma esse aqui parecia um M&M aquele chocolatezinho mas não toma só um não toma dois aí eu tomava dois aí não melhorava aí tinha dias que eu tomava dois esperava um pouco tomava mais dois e não melhorava até que teve um dia que eu tomei num dia só seis aí eu falei peraí aí eu fui procurar saber o que era aquela dor de cabeça e descobri que era enxaqueca mas nem com vinte eu acho que ia melhorar muito pelo contrário vai piorando até piora funciona mais ou menos como aquele descongestionante nasal você pinga abre aí fecha você pinga e passa a usar eternamente o analgésico em excesso piora a frequência transforma uma dor de cabeça que às vezes era eventual numa dor mais frequente é isso que as pessoas chamam de rebote ou de cefaleia dor de cabeça por abuso de analgésico porque o analgésico ele desliga mecanismos de controle da dor agora o mesmo remédio que tira passa a te dar dor e a pessoa passa a morar viver com o remédio na bolsa no bolso toma quase todo dia então existe esse problema é porque passou da hora de iniciar a prevenção a profilaxia que é feita com outros remédios que não são analgésicos curtos analgésico com orientação do seu médico por tempo definido e com propósito definido nada de exagero só pra citar um número o que a gente considera abuso de analgésico acima de duas cápsulas por semana tem gente que já passou e muito esse limite então é a hora de buscar diagnóstico e tratamentos melhores do que ficar tomando analgésico sem consultar gente tem que espalhar esse tipo de informação acima de duas cápsulas de analgésico por semana já é abuso de analgésico as pessoas não sabem disso e estão tomando um monte de analgésico e ficando cada vez com mais dores de cabeça vamos ajudar a turma aí tá bom? próxima pergunta tomar analgésico frequente esse aqui eu já perguntei então é fake dor de cabeça é mais comum em mulheres? verdade fake ou fato? é verdade? isso é fato as mulheres tem um risco maior principalmente entre a primeira menstruação e o término e a consolidação da menopausa então se pegar enxaqueca por exemplo ela é empatado homens e mulheres na infância aí quando a mulher menstrua o risco dela já é quase três vezes maior do que o homem e aí é por questão de oscilação hormonal a mulher tem o estado pré-menstrual a menstruação mulher tem estados especiais como gravidez tem o purpério também dá risco de dor de cabeça mulheres tem risco maior de depressão e ansiedade que pioram dor de cabeça mulher tem mais insônia que também dá mais dor de cabeça mulher tem mais fibromialgia então todos esses estados podem explicar o porquê a mulher tem mais dor de cabeça principalmente dor de tensão muscular e dor de enxaqueca o homem só tem mais essa dor em salvas que eu falei no começo da pauta então as mulheres tem mais dor de cabeça do que homens isso é verdade já temos as suas perguntas eu fico feliz que você participa do programa porque assim a gente consegue atender de forma mais pontual né doutor deixa eu pedir já para a produção liberar aqui a primeira pergunta vamos ver da onde é que vem você que mandou pelo nosso instagram vida melhor oficial segura aí é a maria do socorro costa silva 12 minha filha tem uma enxaqueca muito dolorosa às vezes ela sente como se fosse apagar ela corre algum risco de algo pior muito importante fechar o diagnóstico acho que se ela tem uma dor de cabeça que dói demais ou que tem uma frequência alta ou que traz algum outro sintoma neurológico é importante ela passar no neurologista ser bem examinada às vezes a gente complementa com algum exame para afastar outras causas se for fechado o diagnóstico de enxaqueca de modo geral o risco é baixo a gente faz umas ressalvas quem tem enxaqueca com aura evitar o uso de anticoncepcional oral aura é um sintoma neurológico como alteração visual formigamento perda de força e é muito importante que se existe tendência a desmaio pela intensidade da dor ou pela fraqueza imposta também seja seguido pelo especialista tá bom mas de modo geral a enxaqueca por mais que doa é uma doença benigna sem tanto risco anatômico ok obrigada Maria do Socorro próxima pergunta vamos lá para a tela é bom né Maria Amaral calor e cheiros adocicados e produtos de limpeza podem ser considerados gatilhos o que posso fazer para precaver nesses casos em algumas pessoas sim quando a pessoa tem enxaqueca durante a dor o ambiente fica meio inóspito muito comum é a luz incomodar a gente chama de fotofobia o barulho incomodar e algumas pessoas sentem que durante a crise o cheiro incomoda mas o que ela falou é diferente será que o gatilho pode ser o cheiro? pode se a pessoa tem enxaqueca às vezes ela precipita uma dor por um perfume por um produto específico esta hora é importante que os familiares às vezes até o próprio médico evita usar cheiros muito fortes característicos às vezes tem que usar produtos mais neutros em casa ou estar fora de casa durante a limpeza então tem que tomar alguns cuidados evitar o tempo de tela então é comum que pessoas que tem gatilho por questões ambientais tenham que cuidar do ambiente vai na praia às vezes tem que ir de boné ou de óculos escuros tem que manter o bom controle térmico em casa ela falou de calor para que a gente não possa escragar o bom controle do ambiente tem que ter la graça no dói eu 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 e eu que eu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto